Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos lá galera, vamos aqui, estamos prontos, lembrando que eu não coloquei Super e eu não tenho o carro personalizado, bem provável que eu tome o ANC, mas é o cara que se laça. Porque o cara que se for do mundo, que eu não me chamo Raimundo, olha o cara correndo de LG, velho. Eu to de gesto, na parada. Eu to de gesto. Eu to de GT. Como fala corrida eu vou de parte. Essa corrida tu vai de carro. Não me rode fina da puta. Meu Deus. Eu to de GT, oi. Vai logo Popoco, sai fora dai. Sai dai, virada. Sai daqui você cara. Ai Popoco. Eu to tentando passar, meu filho, eu to de pé andando. Ah. Acabou. Eu to de ré. Oxe. Oxe. Bata em mim, maninha. Chame a vó, chame. Ô vó. Ô vó. Ô vó que pariu, olha o que fizeram aqui comigo. Desgraça. Só o esporte. Sai, diabo. O esporte montou em cima. Olha lá, meu carro destruiu. Da hora. Que show. Show peta. Ei papoca. Te fudei. Oi. Só se for com você. É. Não sei se eu vou gostar desse buraco aqui, mas tá. Hã? Do buraco? Hã? Que buraco, véi. Hummm. Hummm. Mais tarde você me mostra o buraco, gato. Oxe. Tá falando demais, buraco. Tacinha. Sai, ô esporte, sua bicha. Sai, ô esporte, sua bicha. Olha o gaguinho. Olha o m-m-m-m-m-m-m-m-louquinho. Vol, v-v-v-v-voltou, rapaz. Voltei. 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 É, porque ele deve ter chupado um sonri-rola. Sonri-rola. Ih, sai fora. Não tem nada não, mano. Se é louco. Deve ter chupado um pirulito sargado, aí ele fica assim. Não chupei nada não. Chupou o popão? Não tem nada não, se é louco. Chupou sim. Chupou sim. Chupou sim, Ernei. Pirulito de carne. Não, é louco. Pirulito de carne? Tu tá... tu tá aonde, ô papoca? Em que posição? Tu tá de... Terceiro. Terceiro. Tô em quente, mano. Oxe. Eu tô em primeiro. Não, você... Por que isso, véi? Eu não gosto. Opa, poca. Eu não gosto desse túnel, né? Eu não gosto desse túnel, não. Parece um monte de merda. Fala, maluco. Ai, tô até agora tentando pegar o preço do set, véi. Mas não consigo diger nenhum, mano. Tu é um merda. Passa o dia jogando. Eita porra, o esporte andou pela parede. Cadê a porra do... Sim, a corrida é só... Só dentro do esgoto. Eu tô me sentindo um mestre de Sprint e juntamente com essa rataruga minja. Minja. Ou dá pra escutar de puta risa da rataruga. Rataruga. Ô, quando você parar de gravar, vai dar, me chamamos de novo. Rapidinho já vem, tá? Tchau. Tchau. Então vamos lá, galera. Lembrando que o link dessa corrida é muito insana e estranha dentro do esgoto ali, tipo o mestre Sprinter e Kawabanga. Vai estar aí na descrição, juntamente com a lista de jogos. Então essa é a terceira das quatro corridas lá que vocês vão conseguir ver e tal e pá. Estou em quarto aqui. Acabei passando mais um caboclo ali que tava ali rodando que nem um pião da casa própria. Eu sou o Rafael. Nada a ver com o Wilson. Ô, Luquinhos. Oi. Que merda, né? É. Que porra é essa? Ah, quem foi de me... Ah, velho. Vai te foder, ó. Nossa, velho. Vai te foder lá também, Luquinhos. Pô, Luquinhos, bota um negócio aqui enorme. Eu acho que tinha que ser super prima essa porra. Chupa todo mundo, eu vou chegar em primeiro. 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 Eu peguei. Estou em segundo. Chupa todo mundo. Chupa todo mundo. Chupa todo mundo. Onde? 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 Eu tava em segundo. Tava, velho. Tava, você tava. Ô, Daco, tu foi de quê? Tu foi com qual carro? Eu fui com... Elige. Com... não, eu tava ali. Ah, eu vou tomar em terceiro, mano. Eu vou terminar em terceiro. Ô, JVMS. Mil. Quem é que tá com... Quem é que tá com o Carlinho ali, esse Banshee aí, sei lá. Que porra azul. Ah, não sei eu não. Eu tô com... Não é pra ele que pega, não, velho. Você tem que fazer a volta ali no loop. Para de ser burro. Não. Calma, Dato. Não, não é pra ali. Você tem que descer a rampa. Desce a rampa. O de porra LGT. Desce a... só isso. Só cai. Cai. Cai aí, filho. Cai. Isso. Agora tu tem que cair certinho e tem que pegar lá em cima, ó. Você tem que fazer esse loop ao contrário aí, ó. Doidão. Por isso você não tá conseguindo. Rio pra todo mundo que eu tenho... Tá lembrando, galera, que se você gostou dessa corrida, esses bandas de noob vai tomar NC. Por isso que aí deixa aí um like se você gostou mais ainda, favorita esse vídeo, né? Se inscreve no canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais vídeos. É brincadeira, galera. Já tomei muito de NC aí na vida. A gente tá brincando aqui, apenas zoando. Então não leve pro lado pessoal, que às vezes os caras acham que... Ah, eu fico humilhando esse cara. Então, velho, não é isso não. É brincadeira, é amizade, tá? É isso. Desde já, meu. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui!